Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, comigo, professora Sumaya. Vamos ver nossos materiais e hoje vamos fazer igual a aula passada. Eu vou colocar o escrito do material e vocês vão me dizer o que é. Vamos lá? O que está escrito? Começa com L. Usamos para escrever. Muito bem, o lápis de escrever. Próxima palavra começa com B. O que é? Borracha. Muito bem. Próxima palavra, preparada? Vamos lá. Com A, o que é? Apontador, isso mesmo. Agora, com a letra C. O que nós usamos? Caderno, isso mesmo. E quem tiver uma folhinha também pode usar. Depois, de novo com a letra L. O que temos? Lápis de cor. Agora, eu vou pedir dois materiais diferentes. Então, vejam lá. Está escrito assim. Uma folha de papel. Então, eu preciso, lembra que eu pedi na aula anterior, uma folha inteirinha de papel. E nós vamos precisar de uma tesoura. Olha lá, uma tesourinha sem ponta também. Está importante. E se você tiver pedacinhos de papéis, também reserve aí. Certo? Tudo preparado? Deixe ali do lado e vamos fazer o nosso cabeçalho. Então, vocês vão colocar a data, o dia, o mês, o ano. Vão colocar o nome de vocês. Hoje, eu coloquei o meu crachá também com o meu nome completo. Sumaya Guimarães. Vocês vão colocar o nome de vocês. Aula de LP de língua portuguesa. E enfeitem o caderno como quiser. Aguardo por vocês. Caprichem na letra. Vamos lá. Vamos lá. Aula de LP de língua. Aula de LP de língua portuguesa. Aula de LP de língua portuguesa. Aula de LP de língua portuguesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Registraram? Observaram se não esqueceram nenhuma letra? Capricharam? Se estava errado vocês usaram a borracha? Não se esqueçam, deixa tudo bem bonitinho. E vamos para o nosso relembrando. Na aula anterior, nós fizemos então um relembrando de toda a história. Depois, nós refletimos sobre duas palavras que eu deixei de desafio para vocês, que começavam com a sílaba CO. E aí nós registramos outras, cola, coelho, né? Colher, coração. E vocês colocaram no caderno, registraram no caderno. Depois, nós fizemos o bingo. O bingo com as características do grúfalo. Foi muito legal. Preenchemos a cartela, brincamos bastante. E agora nós vamos ter atividades diferentes para a aula de hoje. O que será que nós vamos começar? Qual é a palavra? Vejam só. Tem alguma palavra escrita aí? Vocês conseguem ler? Não estão conseguindo? É, realmente a gente não vai conseguir. Porque eu deixei todas as letras embaralhadas. Vamos ver que letras nós temos aí? Falem junto comigo lá. L, R, O, E, F, T, o A e o S. E agora, vocês descobriram? Que palavra será que eu posso escrever com essas letras? Vou dar uma dica. Olha lá. Ela começa com F. E vou dar também a última letra. Ela termina com A. E agora? Ficou mais fácil? Descobriram? Não descobriram ainda? Então, eu vou ajudá-los. A primeira letra eu falei que era o quê? F. Então, vamos colocar aqui. E a última letra eu falei que é A. Vamos pôr aqui mais ou menos na mesma direção. E agora? Qual palavra que começa com F que nós trabalhamos no nosso livro? Aonde será que tudo aconteceu? Toda aquela história aconteceu foi na floresta. Muito bem! Então, agora, vamos montar a palavra floresta. Então, vamos lá. Gente, já viu que começa com F. E eu preciso agora de outras letras para formar a sílaba flô. F. Olha o som. Flô. Flô. E o? O. Formamos flô. Olha lá. Flô. Agora, precisamos formar o res. Ó. Ré. Som de R com aquele R fraco que falamos da coruja, né? Na aula passada. Olha lá. Flô. Rés. Ó. Es. O E. Com o S. Flô. E agora, para terminar, que eu disse que a última letra era o A, como é que a gente faz o tá? T com o A. Muito bem! Parabéns! Olha lá. Vamos ler bem devagar? Flô. Rés. Tá. Vamos contar quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras tem a palavra floresta. E agora, nós vamos brincar. Olhe lá no slide. A palavra floresta. E nós vamos fazer agora uma franjinha para poder montar novas palavras. Agora, pegue a sua folha. Lembra o que a professora pediu? Pegue lá a sua folha de sulfite grandona. Ó. É essa folha aqui inteira que eu pedi para vocês. Mas aí, a professora pegou uma maior para poder vocês verem bem direitinho. Tá bom? Então, pegue o seu material que eu aguardo. Então, com a sua folha assim aberta, nós vamos dobrar essa ponta até lá embaixo. Então, vamos lá. Dobre e marque com o dedinho. Então, ó. Ficou assim. Pontinha com pontinha. E ela ficou assim, uma tira compridinha. Tudo certo? Conseguiram fazer comigo? Então, de novo lá para relembrar. Pegamos a folha assim, ó. Na horizontal. Dobramos pontinha com pontinha. Marca bem. O importante é que você faça em cima de uma mesa ou encostado em algum lugar. Para você conseguir dobrar mais fácil. Tá bom? Então, assim. Agora, você vai pegar assim, essa tira comprida. E vai dobrar pontinha com pontinha para cá, ó. E vai marcar o seu papel, ó. Dobramos ao meio. Ficou, ó. Duas partes. Certo? Marcadinho, ó. Conseguiram? Marcaram bem a partezinha. O importante é marcar bem aqui que vai ficar mais fácil na hora da gente recortar, tá? Marque bem aí. Pronto. Então, duas partes. Agora, com ela dobradinha, nós vamos dobrá-la ao meio de novo, ó. Dá mais uma abraçada aí, ó. E marca. Bem firme. Pede ajuda aí na tua casa para marcar se tiver alguém. Pronto, ó. Ficou desse tamanho. E pela última vez, nós vamos dobrar de novo, ó. Ela vai ficar uma tira bem compridinha, assim. Marca bem. Firme aí. Força. Pronto. Ficou assim? Então, agora nós vamos contar quantas partes nós ficamos. Olha lá. Vamos juntos para ver se vocês acertaram. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pedacinhos. O nosso papel ficou dividido. Deu certo? Deu. Então, agora na parte de dentro, nós vamos escrever a palavra floresta, tá? Vai ficar assim, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Dentro vai ficar assim. Vamos ver? Colar aqui para vocês fazerem junto comigo. Vamos lá. Acompanhando todo mundo? Então, primeiro vocês vão abrir. Vocês viram que ficou marcadinho aqui, ó. Né? Ficou assim, ó. Marcadinho. Então, vocês vão pegar ou uma canetinha ou um lápis de escrever, ó. E marquem aonde vocês vão recortar. Para vocês enxergarem bem, para não errar. Aí, nós vamos pegar uma tesoura sem ponta, ó. E vamos cortar só essa metade. A parte de baixo, não. Que a gente vai escrever nela, ó. Vamos recortar. Vejam só. Eu já cortei as outras aqui. Para vocês verem. Eu vou dar uns minutinhos para vocês recortarem também. Tá bom? Certo? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Então, alguns minutinhos e eu já retorno para você recortar ela até o final. Tchau. 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 Conseguiram? Recortaram, ó. Então, a gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito partezinhas. Certo? Então, eu vou tirar daqui para agora vocês copiarem a palavra floresta. Aí, vocês vão copiar dessa outra que a professora fez aqui com a letrinha. Vamos juntos? Então, vamos lá. Levantem a primeira e copiem lá na primeira parte o F. Vão copiando. Vamos lá. Capricha na letra. Fica bem bonitinho. Quanto maior, ficar melhor, né? Próxima. Vamos lá. Letra L. Então, copiem o L. Deu certo? F, L. Agora, vamos para a próxima. Copiem o F, L, O. Conseguiram? Agora, R. Confira lá. F, L, O, R. Qual que é a próxima? O E. Muito bem. Então, olha lá. Copiem agora o E. Próxima. Agora, nós vamos registrar quem? O S. Bem devagar. Confere. F, L, O, R, E, S. Certinho? Todo mundo junto? Então, vamos para a próxima. Qual que é? T. Letra T. Copiem essa agora. Conseguiram? E agora, vamos copiar a última letra. Que é a letra A. Agora, registrem o A. Agora, todo mundo com o dedinho conferindo junto comigo. Vamos lá? F, L, O, R, E, S, T, A. Tudo certo? Escrevemos o que mesmo? Floresta. Isso mesmo. E agora, nós vamos fazer a atividade. Então, fique com a sua tirinha aí, que a gente chama de franjinha. E nós vamos fazer algumas... Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão olhando aí e respondendo. Vamos lá? Número de letras. Vamos contar? De novo, para não esquecer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Agora, vamos contar ali, colocar o dedinho na letra inicial. Qual que é? F. Muito bem. Próxima pergunta. Letra final. Olha aí na tua franjinha. Qual que é a letra final? Coloque o dedinho. Letra A. Muito bem. Letra A. Vamos para a próxima. Agora, número de sílabas. Então, agora eu vou fechar para poder contarmos juntos. Vamos lá. Então, deixe sua franjinha agora fechada, com a partezinha para baixo. E nós vamos contar. A primeira sílaba é o quê? Flores. L. P. Flô. Então, uma sílaba. Vamos contar a segunda sílaba? Uma. Olha lá. Flores. Flores é a segunda sílaba. E o Tá, a terceira sílaba. Então, nós temos uma, duas, três. Nós temos o quê? Três sílabas. Nós abrimos a boca três vezes para falar floresta. Vamos ver qual é a primeira sílaba? Vamos fechar. Que eu falei que a primeira sílaba é só... Flô. Então, façam lá comigo. Fechem lá a sua franjinha. Primeira sílaba da palavra floresta é como? Flô. Última sílaba da palavra floresta. Qual que é? O Tá. Então, deixe lá. Última sílaba. O T com o... Ah, muito bem. Vamos por? Última sílaba Tá. Isso mesmo. Agora, nós vamos deixar a franjinha fechada e nós vamos formar várias palavras com a letra, com as letras da palavra floresta. Preparados? Vamos lá? Então, olha o que podemos formar. Olhe lá no quadro. Palavra floresta. Porque a gente já viu que tem oito letras. Vamos retirar as letrinhas e vocês vão levantando aí na franjinha de vocês. Então, levantem. Olha lá. Primeira letra. F. Segunda letra. Levantem. O L. Terceira letra. O O. E a quarta letra, o R. O que será que escrevemos? Vamos ler? Flor. E se a gente continuar o E e o S? O que escrevemos? Flores. Então, a primeira palavra que escrevemos na nossa franjinha foi flores. Vamos registrar no nosso caderno? Um minutinho e eu já retorno. E aí tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto